A pior face do capeta, do diabo, dos espíritos inferiores, a pior face de todas. Esse é o vídeo mais importante que eu faço desde que iniciou minha carreira no espiritismo, na mediunidade, em prol de propagar a palavra de Jesus Cristo e eu digo a vocês, vocês vão ficar impressionados com o que vocês vão ver hoje. Então assista até o final esse vídeo, tá? Vocês já imaginaram alguém que faz show para crianças, que nesse show para crianças, se veste de criança e permite que faça um sexo oral nela? Já imaginaram alguém que pega o seu próprio gato, coloca o gato mamando no peito e divulga essas informações para crianças? Já imaginou alguém que, por exemplo, vocês conhecem aquele site pornográfico, começa com X, não sei o que, né? Nesse site contém um vídeo dela simulando que foi para um motel com o próprio pai, ensinando o incesto, ensinando o sexo para crianças. Vocês já imaginaram isso? Olha só isso daqui, olha só isso. Ops. Olhem só isso aqui, eu separei umas três vídeos para vocês verem. Quem é MC Pipoquinha e o que ela faz. Olha só, olha o que ela fala. Meu amor, ô minha pipoquete, não briga. A criança está escrevendo aqui, discutir com minha professora por sua causa. Não gosto de ninguém falando pi sobre você. Já começa uma criança falando palavrão, mas ouçam o que a MC Capetinha vai falar. Com a sua professora por causa de mim. Ela tem o poder de rodar você, de fazer você não passar de ano. Ela tem o poder de te encher de tarefa. Não briga com a sua professora por causa de mim. Tadinha dela. Já é professora. Entendeu? Que ser professora, olha, tem que amar muito a profissão. Porque houve desaforo do filho dos outros. Tem que ter nada para fazer em casa mesmo. Tem que ser professora. Ainda recebeu o que um professor recebe, que é quase nada. O professor é humilhado para caralho. Já repara que ela fala palavrão, que ela não usa o plural, né? Que ela é totalmente analfabeta, praticamente, na verdade, que não fala o plural direito. Então ela ensina tudo que é de ruim para as crianças. E olha o que ela vai falar nesse vídeo. Ela vai falar para a menina, para não brilhar com a professora, porque ela pode falar com ela. E vai tentar humilhar a professora. Tentar humilhar, né? Porque qualquer professora que fala português inteiro já não consegue ser humilhada por uma pessoa assim. Olha isso. Olha o nível. Olha essa música aqui. É uma artista, né? Eu tenho três buracos e duas mãos. Retardado não vou falar nem plural direito. Olha isso. Eu tirei. Eu não coloquei vários vídeos porque eu não queria que fosse banido esse vídeo, tá? Mas tem vídeos dela fazendo pornografia no show, na frente de crianças. Mas assistam esse aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Só criança. Só criança. Olha isso aqui. Mano, como é possível, velho? Olha o que ela está falando. Bota a boca. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa é a pior coisa que pode ter acontecido para a nossa humanidade. Assim, nesse sentido. Ela é a enviada do capítulo. Meu Deus do céu. Como que ela está fazendo um show para crianças, velho? Falando essas coisas para crianças, meu. Lembra que a gente tem enviados do bem, como Chico Xavier? Essa mulher, essa é a enviada do mal. Ela é o Chico Xavier das trevas. Ela vem para propagar o mal. Por isso que ela se veste de criança. Coloca tudo numa linguagem infantil. Que é para ensinar isso para as crianças. Ela vem propagar todas essas coisas ruins para as crianças. Lembra que eu sempre falei de Anitta? Se bem que se a Anitta veio, se a Anitta vai falar. Meu Deus. A Anitta é uma religiosa perto dessa mulher. Pelo amor de Deus. Até a Anitta vai ficar de cara. Vai falar. Não, não tem como fazer isso daí. Então, assim, pelo amor de Deus, mano. Nossa, velho. Isso é totalmente desesperador. Então, qual é a campanha que eu quero pedir para vocês? Você conhece. Alguém que trabalha no Ministério Público Federal, promotor, juízo. Alguém que trabalha lá dentro. Envia esse vídeo para ele. Faz uma denúncia para que o Ministério Público Federal impeça esse tipo de show para criança. Porque o que ela está levando, mano, é surreal. Não tem como ser pior. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Não tem como ser pior. Não tem como. Não consigo imaginar. Então, isso é muito absurdo, revoltante. Isso é destruidor. Isso vai acabar com uma faixa etária. Nossa, velho. Não, tudo bem. A gente ainda pensa, cadê as mães e os pais dessas crianças? Bom, a gente já sabe. Para uma criança estar num show desse, a mãe do pai, no mínimo, é retardado. Então, não dá para você contar com a ação da mãe do pai. Porque já não tem mais essa ação. Está cheio de gente que não tem consciência das coisas que estão acontecendo. Que não tem nível evolutivo para cuidar do seu próprio filho. E que deixa, e que às vezes leva. Provavelmente leva, né? Porque criança não vai só vir num show horrível desse. Então, assim. Pelo amor de Deus, alguém precisa fazer algo. Eu imploro para que vocês façam denúncia no Ministério Público. Ele está lá no Ministério Público e faz a denúncia na página. Explica direitinho. Porque o que acontece? Se um monte de gente denunciar, vai acontecer alguma coisa. Entendeu? Eles vão atrás. Está cheio de gente honesta, de bom senso, inteligente no Ministério Público Federal. Então, vai lá. MPF, Ministério Público Federal, denuncia. Se você tem algum amigo juiz, promotor, que trabalha lá dentro, envia esse vídeo para o cara. Porque isso é muito grave. Muito grave. Ela está pegando todas as coisas para construir o império do mal. E está levando milhares de crianças. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem nem o que falar. Então, galera. Eu conto com vocês para isso. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha. Comenta o que você acha. Se você acha normal isso, comenta aí embaixo. Porque não é possível que alguém ache normal. Não é possível. Nem Anitta acha isso normal. Nem Anitta. Então, pelo amor de Deus. Vamos fazer um bem para a humanidade. Divulgar ao máximo isso. E denunciar. Valeu. Tchau.